Olá pessoal do canal Urudaga Rural, aqui está uma abelha ápice melife na flor, a gente conhece matinho como orelha de coelho, a flor bem minúscula, mandaguari preta também na flor aqui mais à frente uma espécie de cipó, que você conhece essa planta, deixe aí nos comentários aí, várias abelhas nas flores, estou vendo mais a canharol, você conhece, deixe aí nos comentários aí, que espécie de árvore é essa, está aqui no Bioma Caatinga, município está aqui em Novo Bahia, as folhas, as flores em duas cores, muito linda a cor, é uma espécie de cipó, está na árvore, é um pé de jurema preta, pé de jurema preta ali, ela nasceu cipó, enramou nas galas da jurema, o barulho da abelha nas flores, vou mostrar o tronco do cipó a vocês, é o tronco do cipó, tem uma isca aqui, pé de jurema preta, não ainda tem abelha, colocada recente, a espécie de cipó, você conhece, deixe aí nos comentários vários, várias abelhas aqui, lá acima tem mais abelhas, ela solou bem linda, se vocês conhecem, deixe aí nos comentários, que árvore é essa, uma espécie de cipó, é isso aí pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, valeu, forte abraço!